E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Sirius Skyline, pessoal. E é o seguinte, eu estava tão ansioso pra continuar crescendo na cidade aqui que eu não li os comentários do último vídeo, né? Na verdade eu gravei, tô gravando dois vídeos seguidos, tá pessoal? Então eu não li os comentários do último vídeo, mas antes de gravar o próximo, acredito que eu já vou ter lido o do último e desse, beleza? Então fiquem tranquilos, vamos aí ver como é que tá a nossa situação. Bom, no último episódio a gente começou a crescer aqui a cidade, gerou um certo interesse, uma demanda por residência, afinal de contas eu abaixei os impostos. A cidade está crescendo consideravelmente bem, tem algumas áreas zoneadas ainda pra popular. A gente cresceu um pouco aqui pra baixo, juntou com mais uma avenida, então a gente tem um fluxo maior de pessoas. E agora a ideia é realmente crescer a cidade, né? A gente precisa bater a marca aí de 26 mil cidadãos e depois disso crescer ainda mais. Então é o seguinte, agora a parada desse jogo é correr e deixar rolar e vamos ver o que vai acontecer. A gente tá atendendo todas as necessidades do público, ou seja, das pessoas, ou seja, água, eletricidade, segurança e por aí vai. Tem algumas coisinhas pra ir demolindo aos poucos, tipo esses dois predinhos. Ainda tá na demanda de trabalhadores não tão bem estudados, mas foda-se, deixa ele crescer. Temos um incêndio aqui, deixa eu ver a situação dos bombeiros, como é que tá, se eles estão cobrindo essa região. Eles estão, afinal de contas tem um posto de bombeiros aqui. Eu acho que eu vou começar a aplicar umas políticas aqui de detecção de fumaça, certo? Deste lado aqui a cidade também tá tranquilona, tem algumas coisas para destruir, algumas indústrias, pelo jeito também, porque deve tá começando a bater aquela parada de não ter pessoas desqualificadas o suficiente pra ir pra indústria e muitas pros escritórios, né? Então a parada talvez já começou a transformar... Nossa, velho, aqui tá podre e aqui tá podre. Caralho, eu preciso de um lixão, né? Ah, não, mas olha, nossa ponte joga pra cá, então o lixão tá sendo suficiente. Até porque a incineração tá funcionando bem. Vamos colocar mais uma usina de incineração aqui desse lado e mais uma aqui perto desse lixão aqui, ó. Tem espacinho aqui, não tem? Deixa eu ver. Não queria destruir o escritório, véi. Existe umas indústrias aqui, qualquer indústria bosta aqui, ó. Vamos ver. Beleza, pode colocar um aqui, aí os dois começam a incinerar ele lindamente, beleza. O dinheiro tá baixando, isso provavelmente é por causa dos impostos, né? Deixa eu voltar pra tela normal e vamos dar um gás aí na velocidade e vamos ver o que acontece. Submão é que o interesse das pessoas tá aumentando, mas os impostos estão caindo, né? Nossa renda está caindo, eu queria saber o porquê. Vamos ver. Tá caindo progressivamente, eu estou começando a ficar preocupado, mesmo com a cidade crescendo. Os gastos aparentemente também estão altos. Agora, o crescimento vai depender diretamente do acréscimo dos impostos, mano. Inclusive, eu vou adicionar mais um porcentinho aqui nos impostos de residências de média densidade, residências de alta e escritórios. Beleza. Algumas pessoas vão reclamarem, mas foda-se. O pessoal tá falando que deve ligar pra quem, se não buscarem falecidos, mas não tem falecidos, não. Tá reclamando de barriga cheia. Olha, mano, um pouquinho que eu subi os impostos, velho. Como a cidade é grande, mano, mexe diretamente no caixa da cidade, né? Eu quero colocar mais algumas estruturas únicas antes de crescer a cidade. Vamos ver. Nível 2 a gente já fez todas. Nível 3 falta apenas o giga shopping. Custa R$ 85 mil. E o giga shopping, acho que essa cidade aqui tá merecendo um giga shopping, hein? Será que consigo encaixar ele por aqui, ó? Consigo, mano. Vamos mandar ele aqui, ó. Demorou, então. Tem um giga shopping agora na saída e na entrada das cidades, o que vai aumentar o fluxo de pessoas ali. O dinheiro deu uma caída, né? Mas tá valendo. Não tem água. Pera aí. Não tem água ali no shopping. Tem que puxar da caixa d'água? Não, a caixa d'água normalmente é meio sujinha. Vamos puxar daqui, ó. Beleza. Abastecemos ali de água. A parada aqui fora, isso tá tudo com água. Tranquilão. Ah, é. Eu tava começando a fazer o planejamento desse outro lado aqui, né? Vamos dar um gás nisso aqui. Vamos ver o que vai acontecer enquanto isso. Mas eu posso começar realmente a planejar a distribuição de água por essa região, velho. Nem que eu enfie mais umas... Apesar que aqui tem a bomba própria, né? É, aqui tem bomba própria. Então, velho, é o seguinte. Eu vou começar a cobrir aqui tudo de água. Antes de mais nada, né? A primeira etapa é cobrir essa bagaça aqui toda de água. E depois que eu coloco mais bombas, sei lá, né? Pra cá. Vamos lá. Para cá também. Será que dá pra secar o rio se eu crescer muito isso aqui? Eu tô preocupado, mas acho que não. Ah, inundar eu consegui já, né? Beleza, pra cá. Agora pra cá. E agora pra cá. Ok. Assim, ó. Beleza, então. Essa região tá praticamente inteira coberta de água. Falando nisso, já tô na aba certa ali. Bom, a cidade tá crescendo. Não tô tendo dor de cabeça. Então, bora crescer mais ainda a questão da água. Já vamos deixar tudo prontinho aqui pra crescer a cidade para esse outro lado. Então, eu preciso puxar encanamento para... Ah, não, não, não. Daqui, ó. Dá pra puxar a água dali, ó. Então, eu vou colocar mais um negocinho desse aqui. Mais um desse. E um tratamento de esgoto por aqui, ó. Deu? Deu, beleza. Aí deles. A gente vai ter que puxar, então, mais água, né? E aí eu vou tentar pegar toda a área aqui, ó. Porque até aqui é meu, velho. Então, puxar daqui pra cá. Daqui pra cá, mais ou menos. Puxar até aqui embaixo e fecha aqui na outra bomba. E também um caninho passando por fora e vindo pra estação de tratamento de esgoto. Beleza. Aqui não tem eletricidade ainda. Eu estou ciente disso. Mas daqui a pouco a gente arruma essa parada aí. Beleza. 26 mil pessoas. Agora a gente liberou o quê? Navios, porto e porto de carga. Isso é bem legal também. Cidade gigantesca com 34 mil pessoas. E a gente libera a usina de energia nuclear. Ok. Eu liberei o porto. Então, talvez seja uma boa colocar o meu primeiro porto aqui na cidade, certo? Deixa eu ver. Vamos colocar, então, um porto de carga e um porto de... Eita, porra. Eu não tenho dinheiro pra isso não, Cipá. Mas vamos tentar. Espera. Qual que é a parada? Eu preciso colocar, tipo, aqui, assim, ó. É assim? Ou, tipo, assim, ó. Não. Ou, tipo, aqui... Não, aqui não dá. Aqui, aqui, aqui. Ó, todo isso aí é... Ah, tipo, olha. Aqui parece ser um bom lugar pra colocar o porto, hein? De carga. Não sei por quê. Tem essa linha amarela aí que provavelmente é a rota que os navios fazem. Ah, saquei. Então eu vou colocar um nessa ilha daqui. Aqui dá? Aqui dá, ó. Só não tem estrada, né? Eu vou ter que puxar uma estradinha pra cá. Deixa eu ver se aqui por baixo não... Ah, dá pra pôr aqui, ó. Meu limite aqui, meu mais baixo é aqui. Mas se você separar o porto dentro da cidade, Los Santos ou o porto... Los Santos não, né? É, Los Santos. Los Santos, Libertura e o porto é bem próximo da cidade, né? Vamos ver. Ah, dá pra colocar, tipo, aqui, mano. Aqui deixa eu estar legal. Tá. Aí agora eu pego o outro negócio, né? O outro porto. Construir ele aqui. Carai, que caro, velho! E agora a gente vai fazer estradinhas ligando a cidade e o porto. Deixa eu ver se eu consigo. Talvez eu tenha que destruir um predinho aqui, mas foda-se. Daqui pra cá, daqui pra cá. Opa, não. Daqui... É, boa. Daqui pra cá, assim, ó. E pra cá. Ih, carai. Tá destruindo um fiação aqui. Beleza. Liguei tudo ali e agora eu preciso colocar energia elétrica pra essa galera e água. Será que eles precisam de água também? Acredito que sim. Puxar um cabeamento elétrico pra cá, que já dá pros dois. E tubos. Tubos, tubos de água pra eles. Água tratada, né? E beleza. Em teoria, essa bagaça aqui agora vai começar a funcionar, porque tem energia e água. Eu só não sei o que eu preciso fazer. Vamos ver. Mais nada, pelo jeito. Deve ter aqui na aba de investimento, será? Vamos ver. Orçamento, empréstimo, não. Ah, orçamentos, né? Mas tudo bem, foda-se. Eu tava terminando o planejamento de água por aqui, né? Isso. Vamos terminar essa etapa aqui. Deixa eu dar um gás de velocidade. Vamos ver o que vai acontecer. Eu preciso depois fazer comércio. O pessoal me falou que comércio é um bagulho muito bom de se fazer. Aqui tá sem energia ainda, mas realmente a minha intenção é de que fique uma carinha sem energia ainda. Pera aí. Puxa isso aqui pra cá, beleza. Puxa esse aqui pra cá. Não, errei. Puxa daqui pra cá. Ok, mais um tranquilo. Eu tô só fazendo a tubulação ainda, né, galera? Antes de puxar a energia e os cacete. Até porque talvez eu faça uma usina daquelas saudáveis, né? Ou uma usina nuclear, não sei. Existe uma demanda muito alta por indústrias. Então, indústrias não, né? Escritórios e comércio. Então, o que a gente vai fazer? Como é que tá a questão da água aqui? Dá pra fechar isso aqui de água? Que encanamento que é esse aqui? É o da caixa d'água, beleza? É o das indústrias. Perfeito. É exatamente o que eu queria. Dá pra puxar essa água, tipo, pra cá, assim, ó. Eu quero que essa água aqui seja diferenciada. Até porque aqui eu acho que vão ficar mais indústrias. Aqui eu já lotei de escritórios, né, já. Então, eu posso colocar mais pra cá. Beleza. Deixa eu pegar a estradinha e fazer aquela estradinha de três faixas com árvores. Para cá. A cidade sem planejamento. Esse aqui é o lado da cidade sem planejamento, né? Que é um lado muito importante também. Destruir esse comércio. Eu posso passar pra cá. Posso fazer uma ruazinha circulando bem ali. Por aqui eu passo mais uma e por aqui eu ligo ela. Beleza. Aqui eu vou passar outra. Nossa, tá feia essa aqui, né, mano? Pra fazer o que, gente? É a vida. E aqui agora vão ter entradas para escritórios, galera. Isso mesmo. Pra não dar escritórios aqui no meio. Deixa eu fazer mais um aqui. Mais escritórios aqui. E mais escritórios aqui. Beleza. Aí vamos meter zoneamento de escritórios, então. Aqui nas pontinhas e tal. Aqui também tá ok. Aqui tá de boa. Aqui dá pra colocar. Eu preciso só ver a situação da água se tem, né? Deixa eu ver se tem água. Tem água, beleza. Talvez não tenha eletricidade. Talvez não tenha água em alguns. Deixa eu puxar tudo direitinho. A gente venceu o prêmio de cidade mais encantadora. Encantadora. Que lindo, né? Ok. Vamos continuar fechando aqui a nossa parada de água. Que é mais pra cá. Mais pra... Deixa eu ver. Pra cá assim, ó. Beleza. Ó. E toda a situação da água aqui vai tá... Vai tá tranquilo. A gente tem uma área gigantesca agora pra crescer. Começar a hiper popular pra galera, né? A demanda industrial desceu, mas a comercial subiu um pouquinho. Precisamos fazer uns comércios. Há um novo lot disponível, ó. De da hora. Então eu posso crescer mais. Eu pensei que tinha um limite, mas não. Quanto mais a gente cresce, mais a gente pode crescer. Esse jogo é infinitamente assustador, galera. Que coisa incrível, velho. Meu Deus. E a gente tá ficando aqui... A gente tá mestrando, né? Esse jogo. Eu estou dando aula de Cires. Putz, a grila. Aqui, ó. Agora daqui pro meio. Beleza. Eu preciso fazer energia aqui. E tenho como comprar mais um terreno, né? Que pode ser esse, 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 esse. Mas eu vou pensar nisso mais pra frente. Por enquanto a gente vai cuidar desses terrenos aqui. Popular a porra toda. Eu só preciso realmente de uma energia aqui. De uma fonte de energia aqui perto. A água eu já tenho. Posso construir mais uma usina. Mas por enquanto, deixa eu ver o que eu preciso aqui, né? A população tá crescendo. Bem devagarzinho. Deixa eu ver a demanda. Vamos lá. Não tem demanda de nada, né? Essa é a parada. A cidade está crescendo, digamos assim. Crescendo. Ainda tem coisa pra ocupar. Mas eu preciso transformar tudo em algo mais atrativo. Então vamos colocar comércio. Um pouco de comércio aqui nessa ponta também. Beleza, ó. Comérciozinho de leve. Até porque ali... Ih, caralho. Lixo? Ah, eu não liguei as ruazinhas, né? Se liga. Tem ruas pra ligar aqui, ó. Beleza. Aqui. Tem que construir algum aqui. Beleza. Agora foi. Demanda, mano. Quando tem demanda, velho. O bagulho se preenche muito rápido, né? Beleza. O porto, em teoria, agora vai começar a funcionar. A parada do lixo tá tranquila por enquanto. Nossa, tá falando que tá tenso. Que absurdo, velho. Não sei por que estaria tenso. Ok, jovens. O que mais a gente precisa fazer por aqui? Por enquanto, acho que nada, né? Só crescer realmente. Tamo quase batendo mais uma meta aí. A meta é de 34 mil pessoas. Mas a parada tá funcionando bem aqui. A cidade tá fluindo. Pô, problema do lixo aqui tá altíssimo. Como assim, mano? Que absurdo. O lixo está acumulado. Vamos aumentar o orçamento da empresa dos lixos. Ih, já tá no máximo, velho. Puta, pior que... Caralho. O máximo que eu posso fazer é colocar um segundo lixão, tá ligado? Porque é meio furada, mas foda-se. Vai, vamos fazer, então. Já que é isso que querem. Mais um lixão e mais um negócio de triturar lixo. De incinerar lixo aqui. Beleza. Não tem água nessa bagaça. Eu vou ter que puxar um caninho. Tá ok. Por enquanto, eu não tô vendo problema nenhum na cidade. Sério mesmo. Deixa eu ver a questão da saúde. Tá ok. A questão da educação. Eita, porra. Ensino fundamental tá... Ensino fundamental e médio estão falhando. Então eu preciso colocar mais ensino fundamental e médio. Então vamos lá. Educação, ensino fundamental, escolinhas. Uma escolinha nessa ponta. E uma escolinha nessa ponta. E aí já vamos fazer o kit com o ensino médio também. Beleza. Eu acho que isso resolve grande parte da situação. Tem uma construção incendiada aqui. Então talvez eu tenha problemas com os bombeiros. Não. Tá ok. Os bombeiros também. É. Vamos meter agora uma usina aqui por baixo. Pra cuidar dessa questão da água aqui. Usina nuclear eu ainda não posso fazer, mas posso fazer a solar que é bem melhor. Ah não, ainda não fiz ruas, né? Caraca, eu ainda preciso fazer as ruas, mano. Então a gente tem estradinhas ligando. Em teoria não. Mais ou menos, né? Dá pra puxar uma estrada aqui por baixo. Fazer uma alta estrada com barreira sonora daqui. Vamos ver se dá. Putz, a grila não tá dando. Calma. Pra circular isso aqui eu tô fudido, mano. Ó, apareceu umas áreas que dá. Tipo aqui, assim, ó. Eu tenho que subir ela? Não, eu tenho que baixar ela mesmo. Tá, aparentemente dá pra eu fazer uma estrada aqui. Como é que tá? Ela tem sentido único? Ela tem sentido único. Beleza. Então as pessoas podem chegar aqui na minha cidade. E aí eu preciso fazer uma opção de saída. Então eu preciso puxar ela até aqui no final. Isso aqui é tudo faixa única, né? Ela vai meio que... Ué, por que isso, gente? Caralho, precisa ser curva. Por que precisa ser curva isso aqui? Que estranho. Tá, então as pessoas podem entrar de outro jeito que eu preciso que elas entrem na cidade. É por esse aqui, velho. Ó, pera. Qual que é a entrada, então? A pessoa vem, entra e entra, certo? Então ela tem como vir desse sentido. E eu preciso que ela possa vir do outro sentido. Dessa estradinha. Pera. Eu puxei dessas estradas centrais aqui. Ficou bem complicado mesmo, né? Eu acho que eu caguei aqui no pau. Ai, vamos limpar isso aqui, porque eu acho que eu fiz cagada, galera. Essa é a real. Vamos apagar tudo isso. Dá-se uma grana fazendo essa porra aqui à toa, né? Tudo bem. Tá, arrumamos. Tem a estradinha aqui. Tem duas estradas, né, mano? A parada é que esse quadrante aqui já tem uma entrada por aqui, ó. Na verdade, já tem duas entradas por aqui. Que é por causa dessa rotatória. E tem essas entradas... Então eu precisava puxar daqui e daqui, né? Caraca, o planejamento de estrada é um bagulho bem difícil mesmo de se fazer, né? Bem difícil, jovens. Eu vou pegar essas faixas aqui, ó. Arborizadas. E aí delas eu acho que já vai ser o suficiente pra gente fazer o que a gente precisa. Que no caso é... Uma estradinha pra cá, certo? Tipo aqui assim, ó. Aqui. Aí, garoto! Chegamos em cidade gigantesca. Liberamos a usina de energia nuclear. Próxima meta. 50 mil pessoas, jovens, pra liberar o aeroporto. Ok. Tô gastando muito em estrada com isso aqui, sério. Mas tudo bem. Mais ou menos para cá. Beleza. Pra que eu possa... Ah, boa. Pra que eu possa ter uma saída pra cá, certo? Ou pra cá, ou pra cá, ou pra cá, ou pra cá. Não, tem que ser pra cá mesmo. Acho que talvez eu tenha que subir aqui um pouco, né? Pra cá e agora pra cá. Opa, achei aqui um pedacinho. Beleza. Então essa faixa aqui... Isso aqui é via única, né? Então os carros podem vir por aqui e entrar na cidade, certo? E podem sair por aqui. Ok. E essa aqui que eu puxei daqui... Agora eu preciso cortar uma faixa dessa daqui, né? Aí eu vou ter que fazer aquela volta cabulosa lá, né? Deixa eu ver. Vamos ver como é que eu posso fazer isso. Pra cortar aqui no meio da cidade. Pra cá e... Pra cá eu queria agora. Deu. Ah, demorou, mano. Demorou, demorou. Fizemos caminhos, então, opções... Ih, caralho. Mano, não era nem ali que eu queria. Era aqui, ó. Deixa eu subir de novo. E cortar mais uma vez. Mais ou menos pra cá. Eu queria já terminar a estrada. Vamos ver. Pode ser pra cá. E agora eu ligo aqui. Beleza. Todo o terreno tá sendo cortado por estradas. E agora eu posso fazer, tipo, uma mega ponte, mano. Puxando, tipo, daqui pra cá, tá ligado? Mais ou menos. Enfim, daqui a pouco eu penso nisso. Agora eu preciso cortar a cidade com estradinhas. Tem uma parada aqui que tá sem energia. Deixa eu ver o que que é. Esse bang aqui tá sem energia, galera. Então a gente precisa construir fiação, né? Cabeamento de energia. Daqui para cá e para cá e para cá. Sim? Beleza. O pessoal tá com problema de lixo aqui, ó. Precisou oficialmente colocar mais um aterro sanitário por essa região. E mais um negócio de incineração. E tá tendo problema de criminalidade, velho. Caraca. Se você se distrair um pouco, já era, né, mano? Deixa eu pegar uma estradinha, então. E eu preciso puxar ela aqui um pouco mais pra fora pro lixão. Porque o lixão é meio osso. Porque ele polui, tá? Meio inferno, né? Daqui pra cá, assim, ó. E agora daqui para cá. Beleza. Aí aqui eu coloco um lixão. E aqui eu coloco um negócio de incineração. Eu tô tendo problemas com criminalidade aqui, que eu tô vendo. Também porque não tem polícia, né? Eu abusei da minha cidade aqui, do meu potencial. Vou colocar uma delegacia grande por aqui, ó. E já vai resolver grande parte do problema, já. A taxa de criminalidade é muito baixa, né? Então é uma preocupação que eu realmente não tenho. Eletricidade. Ok, galera. Agora o que a gente precisa fazer é terminar de planejar o crescimento pra cá, certo? Depois que a gente populacionar tudo, destacar prédio e residência em tudo. Depois que a gente terminar essa área aqui, a gente pode pensar em comprar mais um terreno e crescer ainda mais a cidade sem nome. Então é o seguinte, se você gostou do vídeo, não esquece de avaliar ele, deixando o seu joinha, o seu favorito. Eu queria mais uma vez agradecer o apoio de todos vocês que estão acompanhando, deixando o seu like. O seu like, o seu favorito, o seu comentário é o que faz com que essa série continue firme e forte. Vamos construir mais um unique aqui? Mais um da hora? Vamos ver. Eu posso construir aqui, ó. Um parque dos negócios. Aqui só tem escritórios, então eu acho que vai calhar muito bem um parque dos negócios aqui. Que da hora, velho. Meu Deus. É isso aí, pessoal. Vamos terminando por aqui mais esse episódio de A Series Skyline. Muito, muito, muito obrigado pelo apoio com essa série. Eu espero vocês... Quem está sem água aqui, rapaz? Que horror, gente. Eu deixei só um cara ali sem água. Até isso aí, galera. Um abraço do Patife. Até a próxima. Eita porra, tá mó galera sem água. Agora foi. Até a próxima. E valeu!